Pega, to um presente, boladinho de 111 Olha o mano de Aladim, vamo vir de novo, aterror Pega, andam se perguntando por que eu to subido Que no balão nem bota a cara, pega Mas logo, logo eu vou voltar O terror vai tá de volta, é várias princesas que quer dar Só vou te conhecer, é o pique da tropa O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca Pega É que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando, leva É que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando, leva Nós nunca deixa desejar, nunca deixa desejar Fortão com meus cria Fazendo os contras chorar Fazendo puta sorrir, fazendo a coca ritma Com o pentão de 30 tiros, igualzinho do GTA É que de plantão nós tá Faturando muito, fazendo a coca girar O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca É que de plantão nós tá É que de plantão nós tá Faturando muito, faturando muito, fazendo a coca girar